Eu tenho o carro a 180, mas a consciência tá lenta Tu assorri com problemas que a vida me apresenta E a tristeza só aumenta, faz de mim mais ordinário Ando a volta de dilemas, comportamento é binário Tô preso no sim ou não, procuro correlação Eu não julgo pela capa, quero o x da minha questão Meus valores onde é que estão? Na conta ou na cabeça? Eu tô a quebrar barreira, só não esqueça a minha promessa Niga, faz acontecer, só nos pés diz que aconteça Junta os teus defeitos pra ver a tua moral dispersa Muita gente quer conversa, mas a intenção é perversa Para pra pensar, andam todos os teus depressa Ninguém quer te ver a rir, ninguém quer te ver crescer Tu não podes evoluir, só te querem ver perder Eu não sei, se o que eu quero vou chegar a alcançar Mas só sei, com esses esforços, com esses esforços Com esses esforços não me dá Querem ter o meu lugar Só querem ter o meu lugar Estas amigas tão a falar Querem ter o teu lugar Só querem ter o teu lugar É que são quadro da manhã, bê Eu só quero um lugar Pra pra cabeça no lugar Eu só quero um lugar Pra pra cabeça no lugar Pra pra cabeça no lugar Sou mais um indivíduo apresar pelo bem-estar Procuro dizer o que sinto ou menos tentar Eu quero passar o que eu vivo com essas letras O problema é que eu também não vivo da forma certa Mas será que alguém vive? Será que alguém vive? Falta paz no mundo, também só aumenta o crime Eu só espero que percebam que isso tudo me deprime Eu só quero que percebam que isso tudo me deprime Eu tenho a Siri na minha beca Eu tenho a Siri no meus planos Tanto frio que apanhamos Isso aguenta mais uns anos Só pra ver se o amanhã melhora pra mim E os meus manos Eles criam mais intrigas Só pra ver se causam danos Com esses manos não me dá Entrada no meio pra só ser restrita Damos no duro, ninguém facilita Muitos tentaram, mas só que gostaram Melhor união continua invicta Só correr, então eu não acredito Tanta incerteza, mas ainda duvida Solitária refletindo a minha vida Muitos problemas aumentam a bebida Ainda não tô pronto pra te perder Dou um shot, tô no carro Sai de casa, vim te ver Tu não percebes o estado Tô sempre atribulado Eu tô a sentir sequelas De já não te ter ao lado Como é que tens outros Se eu não cedi o lugar, baby? Tuas amigas só falam Querem sabotar, baby Porque elas no fundo Só querem o teu lugar, baby Só querem ter o teu lugar E é que são quatro da manhã, baby Eu só quero um lugar Pra pra cabeça no lugar Eu só quero um lugar Pra pra cabeça no lugar Pra pra cabeça no lugar Com esses fotos não dá Querem ter o meu lugar Só querem ter o meu lugar E tuas amigas pra falar Querem ter o teu lugar Só querem ter o teu lugar E são quatro da manhã, baby Eu só quero um lugar Pra pra cabeça no lugar Eu só quero um lugar Pra pra cabeça no lugar Pra pra cabeça no lugar Com esses fotos não dá E aí Eu só quero um lugar